A CIDADE NO BRASIL Estou a precisar de férias Não pensar em coisas sérias Não me venham contar lérias Já disse, ó velha heróis, ó de casas Ai como é bom viver assim Numa casa sem jardim Ter nova namorada Que já esteja habituada Ai como é bom ter relações Com as filhas dos patrões E vou mantê-las por perto Para ter emprego certo Estou a precisar de férias Não pensar em coisas sérias Não me venham contar lérias Já dizia, ó velha heróis Ou de casas Cá vou para o sul Mar e céu azul Mais lá para o sul Mar e céu azul Vou levar a minha viola Vou sentar-me à beira-mar Vou ficar mais inspirado Ao ver as ninfas passar Estou a precisar de férias Não pensar em coisas sérias Não me venham contar lérias Já disse, ó velha heróis Ou de casas Estou a precisar de férias Não pensar em coisas sérias Não me venham contar lérias Estou a precisar de férias Não pensar em coisas sérias Não me venham contar lérias Estou a precisar de férias Estou a precisar de férias Estou a precisar de férias